salve galera beleza sou bruno masters e hoje estamos aqui com mais uma análise de luta o ricardo batman rick batman pediu pra mim dar uma olhada na luta dele pra mim ver se eu acho algum erro é não sou manhead mas vamos ver que a gente pode fazer pra melhorar os erros dele aqui beleza vamo lá senhor dos anais que nick é esse gente dá aquele pause vamo lá mestre do demo flip levou a primeira punição por querer adivinhar golpes isso aí eu conversei com você hein ricardo para de querer adivinhar as coisas tem que reagir na reação entendeu né eu vou achar que vai dar magia vou fazer isso aí ó a punição que tomou é levantou apertando o botão sabe que só tem vantagem dele tá ó como ele já está preparado para te bater e você está levantando ainda então sem chance ela levanta o botãozinho pra ver ó boa punição mano lindo o cara é homite foi querer te agarrar toma 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 beleza mano se você fosse um pouquinho mais paciente você tinha conseguido punir isso aqui cara aqui foi uma punição top meu pra que você fez isso velho cadê o miti ricardo cadê o botãozinho na defesa do cara mano cara tá levantando deixa um botão só chorex corta mano só tem medo tomar chorex não menos 6 tá você não ia conseguir punir nossa olha o dano que ele tirou de você velho e demorando para levantar tá com o vertigre aí né esperando para ativar é realmente isso aí é complicado lidar a intenção foi boa mas foi mal calculado ó cuidado com isso aí cara se é um cara mais experiente pune se essa brechinha sua de ataque difícil reagir não foi bom foi bom cadê tá com medo tomar shoryuki mano cadê o miti que a gente treinando boa perfeito com medo do cara velho com fucombo fucombo boa segunda aula se jogou perfeito velho deixa botão cadê aquela aquela puniçãozinha lá bom não foi a que a gente treinando mas era foi só bacana dá até por melhor né mas foi boa boa tá acabando a vitriga dele nossa se enganou até eu aqui velho e isso que você tá fazendo é arriscadaço velho tem que parar de jogar que nem um louco no lático uma e jogar concentrado cara começar a punir os erros do cara não adivinhar as coisas vou fazer uma parada errada e vou punir com o meu ex que vai auto corrigir isso tá muito certo muitas vezes cara mas quando dá ruim também você perde o round por causa de uma besteira que ele adivinhar as paradas do cara entendeu cadê o botão boa foi da hora jogou bem bem mesmo gostei desse round seu ai